salve família beleza família hoje eu vou estar trazendo rapaziada como você pode estar entrando aí no servidor ou da indonésia ou da china ou do japão ou do seu bairro ou da sociedade ou de qualquer lugar do mundo família beleza então é o seguinte já se inscreve no canal aí beleza deixa o like comenta aí dá um feedback positivo pra nós compartilha o vídeo no seu whatsapp, no seu facebook estou estragando, não importa qualquer lugar até no whatsapp da sua vida compartilha a família nós tranquilidade o rapaziada é eu vou avisando logo que não é bom você tá fazendo a sua conta principal beleza porque é corre corre risco de você perder a sua conta ou perder algumas de suas coisas coisas tipo roupas ou coisas de eventos ou diamante ou ouro ou até sua patente mesmo tá ligado ou se não até sua conta você pode estar perdendo nesse é nesse nessa translação de conta entende então é o seguinte acompanhe meus passos aí e é nós bora lá primeiro vocês vão tá aí é indo naquela engrenagem lá de configuração do lado da cartinha do correio beleza e aqui família vai estar aqui o nome idioma ok vai estar na tela e marcando idioma aqui vai ter vários servidores sim tudo isso são servidores tem dos estados unidos tem da indonésia da espanha do japão do sei lá que porra japones da francia do paquistão de ching viet e tem da arábia aí enfim família hoje eu vou tá ensinando como entrar no da indonésia que não você vai tá clicando aí no da indonésia apertando confirmar e logo em seguida vai estar saindo da sua conta ok e vamos lá vamos para sair e família se sua conta for vinculada no facebook você corre risco de perder e se também for vinculado no vk você corre risco de perder também então eu digo vocês aí tá clicando no bonequinho aqui que tá marcado na tela clicando aí ok que você não vai ter risco de perder sua conta chegando lá você vai sair do jogo ok você vai fechar a aba do jogo vai fechar ok fechou abriu de novo jogo cadê aqui você vai tá abrindo de novo jogo tá esperando carregar ok aqui vamos esperar então corte como chegar lá outro não precisa de corte não chiqueta nada vamos lá rapaziada já deixa o like aí se inscreve no canal compartilha comentários positivos daquele feedback no vídeo tá ligado ela é família bom como vocês perceberam aí o idioma já está diferente ok já está aqui para o outro tá aí o nome mullay e logo em outro ok você vai tá apertando aí mullay ok e não esperar o outro e como já criei aqui né mas enfim família antes vai tá aparecendo uma opção vai tá escrito brasil em indonésia ou indonésia eu vou tentar colocar um print aí para vocês verem entendeu vai aparecer essa opção e você vai apertar em indonésia vai apertar o que ok beleza enfim acabando lá vai abrir aqui na aba do jogo aqui para vocês verem família que aqui é o servidor da indonésia vamos ver aqui o choque coisas novas aqui beleza ó ó tem a granalete não sei se está vendendo que pelo se não me engano era do negócio lá do token mas enfim vamos ver aqui de novo aqui ó tá vendendo eu acho que não tem no brasil no servidor brasil 1.200 pacote estreito estelar se eu não me engano ok e aqui foi melhor vendendo de 20 200 diamantes esse cabelo eu ver o que mais 200 diamantes e cabelo também no brasil não tem né vende somente o kit completo não separado você também um chapéu da máfia tá separado esse chapéu se eu não me engano não tem no brasil que tinha antigamente tá vendendo essa cabeça é parada e se eu não me engano se não me engano a parte de roupa também tá tá aqui o 300 é aquela camisa que gerar de bater ok 60 diamantes tem a camisa do bombeiro tem a camisa lá do que o bagulho rosa lá e entre o calça igualmente e também galera tem aqui um novo sorte royal que é do panda isso aí galera do panda eu posso colocar aqui ó com o real assim quanto a diamante você roda você vai a gente ganha o panda a esquina banda e um é morto e uma ração para você tá alimentando o seu ok vamos ver se mudou alguma coisa aqui não não mudou nada olha isso aqui se não me engano não tem no brasil aqui também não tem eu acho ó tá dando tributos também dá um dano olha todas estão dando todas dão dando aqui no brasil não dá dano não não tem do brasileiro vamos ver o que tem novo aqui aqui nada olha nessa esquina só acho real essa da mulher também vamos ver olha e família aqui dá aqui dá os kit família olha olha rapaziada aqui dá os kit com certo não é separado não é bom todo bom demais vamos ver se a gente ganha aqui não ganha não tem evento novo olha já peguei aqui é reserva capacete massa de massa é isso e não é a janela nada olha olha a família e aqui para se passar um evento 17 boi a coxa queira de sete boi a pacote da marca de graça no chão do palácio do palácio de graça que 10 para 12 de graça o antônio também de graça o chão esteve e aqui mais nada e esse capacete é massa vai gostei gostei e quatro e aí é outro ticket entendeu não sei tá galera fez é outro títico mas enfim e agora vou estar ensinando a você ver como você vai estar saindo aí desse servidor beleza porque você corre risco de sair errado e levar um banco ok então enfim você vai simplesmente vim aqui nas suas configurações do seu celular ok vem aqui em configurações você vai em armazenamento 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 aqui vai estar procurando aqui em em aplicações o free fire ok free fire battleground olha que survival free fire aqui free fire e vai estar é você vai estar como é que fala você vai estar limpando os dados beleza simplesmente isso se você não fizer isso você corre risco de perder sua conta ok e quando acabar só voltar no jogo vai estar tudo normal ok bom galerinha tô voltando aí porque eu fiz o final do vídeo mas só que o gravador parou de gravar entendeu mas enfim é família se inscreve no canal porque o canal tava parada aí beleza resolvi voltar com tudo agora conteúdo novo vídeos novos ideias novas beleza então se inscreve no canal para dar a cara fortalecida compartilha o vídeo aí entre as suas plataformas no seu guia dani seu grupo de free fire no seu whatsapp no seu facebook no seu instagram em tudo que é lugar beleza se inscreve no canal compartilha deixa o like comenta aí o que você achou do vídeo o que você quer aí dicas de como subir capa de várias coisas beleza se você está curioso por alguma coisa deixa nos comentários aí que eu faço beleza não esquece de me seguir no instagram vai até nos comentários beleza é nossa família curte compartilha se inscreve e é nóis tchau tchau